Na frase, and I'm gonna be high as a kite by then, e eu estarei tão alto quanto uma pipa, até lá, ou então, neste momento, quando chegar lá, a gente vê esse as aqui fazendo aquele comparativo de igualdade, ou seja, eu vou estar alto como uma pipa, eu vou estar tão alto quanto uma pipa. E, normalmente, tradicionalmente, a gente tem, em inglês, um sanduichinho, eu gosto de brincar que é um sanduichinho, que a gente tem as, o adjetivo, e outro as, pra gente ter aí esse comparativo de igualdade, ok? Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, eu sou tão alto quanto meu irmão, sabendo que eu vou ter um sanduichinho de as, as, e o alto aí no meio é tall, Como que ficaria essa frase? I am as tall as my brother, ok? I am as tall as my brother. Mas, nem sempre o primeiro as aparece, ok? Isso pode acontecer por diferentes motivos, às vezes uma questão de ênfase na frase, às vezes uma frase que não combina tanto assim com esse as. Então, de maneira geral, especialmente pra você transformar seus pensamentos em frases em inglês, mantenha a regra que eu acho que vai te ajudar a formar suas frases com as, as, com o sanduichinho. Mas não estranhe quando você vir uma frase onde você tenha apenas o segundo as dando essa ideia de igualdade, ok? Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com